Paulo, de coração, eu nem sei o que dizer diante de tanta generosidade. Bobagem. Não diga nada. Estamos juntos. Encontraremos a solução, tudo bem? Vou pensar em outra linha de investigação. Eles se despediram não muito tempo depois. Juliana foi ao banheiro escovar os dentes e caiu na cama. No fim de semana, fez um novo passeio de bicicleta para se exercitar e limpar a mente. Conversou com a mãe pelo telefone e planejou as atividades que faria com as crianças durante a semana. Na noite de domingo para segunda, pela primeira vez em muito tempo, Juliana teve um sonho que não esqueceria imediatamente ao acordar. O mundo estava borrado. Era uma versão falha de si mesmo. Cópia de cores distorcidas. Viu uma sucessão de imagens dela mesma indo para a escola e fazendo trabalho dia após dia. Sempre que olhava para fora da sala, pela janela, uma multidão de sombras a observava, incansáveis. Sempre que desviava os olhos das crianças, os espectros aglomerados do lado de fora da sala estavam mirando. Pessoas indistinguíveis, exceto pelos chapéus ou bolsas. De cujos únicos sinais de luminosidade nas fisionomias eram os sorrisos maldosos. Os fantasmas a seguiam pela escola inteira, todos os dias. Estavam com ela no ônibus, eram os pais, os colegas de trabalho, aonde quer que ela fosse. Até que, no final do sonho, as assombrações eram as crianças também. A professora acordou ofegante, alcançou o copo de água na mesa de cabeceira e tomou um gole generoso. Sentou-se na cama e respirou fundo. Havia ouvido sobre a importância da respiração para lidar com as ansiedades. Ela queria começar aquele dia novo, sem levar a energia do sonho assustador, para a escola. Bastava o problema de cada dia.